Paulo Branco, médico-proctologista, vou ficar aqui três segundos com esse instrumento na mão. Três segundos. Alguém vai falar qual é a cirurgia que eu vou fazer. Mais três segundos. Já sabem? Então, este é o meu guia de identificação da fístula perianal. Imagina aqui, olha a boquinha de fora. Agora eu entro, identifico a glândula doente lá dentro e tiro a glândula doente do trajeto do orifício externo. Tá bom? Então, o guia de fístula perianal, doutor Paulo Branco, este guia, eu sempre falo, ele torna essa cirurgia muito mais fácil, mas muito mais fácil. Essa é a minha opinião. Você trabalha com a fístula fora do corpo, você exterioriza a glândula, traz ela de dentro para fora. Eu comecei com um, a gente tá todo adaptado, a equipe mandou adaptar, né, bem rombinho para não machucar o paciente. Fístula perianal. Entra no meu canal de vídeo, proctologista doutor Paulo Branco, o maior do mundo esse canal. E um site também com muitas fotos do fístula perianal, www.topaulobranco.com.br. Então, Paulo Branco, médico, especialista em proctologia, estamos aqui com a Janaína, muito simpática, baiana, olha, bacana, gente do bem, boa pessoa. E Janaína veio fazer a cirurgia de fístula, né, Janaína? Conta o que ainda tem uma história pra gente de lá. Olha, doutor Paulo, eu, né, tive sofrendo há nove meses, né, com essa fístula perianal, já tinha ficado complexa, né, sofria muito, 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 muito. Aconteceu, deu teu obsesso, fiquei internada no hospital e tudo assim, não resolveu, depois achei o senhor no Instagram. Ah, legal, legal. Eu vim, né, pra fazer isso, pra resolver minha situação, porque eu tava sofrendo. Veio na fé, né, veio na fé. É muito difícil hoje em dia, porque a internet realmente é imperativa, não é? Então é bacana, porque falamos, conversamos, o santo bateu aquela energia positiva com o bom resultado, né, Janaína? Isso é importante também. Com certeza. E você falava mesmo, né? Era gosto de falar pra mim, doutor. Tô confiando e vamos embora, vamos. E deu tudo certo. Tá voltando pra Bahia já, tá com saudade da terra. Isso, com certeza, eu tô na Bahia já, graças a Deus, praticamente, quase sã, sã, praticamente. Aquele vento é incontinencial, graças a Deus não aconteceu nada, né? Graças a Deus, graças a Deus, tô tranquila, não tô sentindo o que eu tava sentindo, que foi horrível, horrível, horrível. Não desejo isso nem pro meu próprio inimigo, porque... É difícil, né? É difícil. Poder ser infectada, né? Então, olha só, bacana, né? É, bacana essa empatia que tem, essa relação satia entre o médico e o paciente é muito importante. Com certeza acaba corroborando por um bom resultado. Entra no meu canal de vídeos, Proctologista Dr. Paulo Branco, o maior canal de vídeos do mundo, hein? Arroba Proctologista Dr. Paulo Branco. E agora, um canal pra você, LGBT. Arroba Proctologista para alguém. Bacana, no Instagram tem Proctologista.Dr. Paulo Branco, que já nem entrou, e Proctologista, pronto, sem tabu, tá bom? Um abraço. Entra no meu canal, ele se inscreve pra receber aquela produção de 11 vídeos postados por dia, tá bom? Um abraço.